O Evangelho diz o seguinte Eu não me vergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem Primeiro os judeus e também os não-judeus Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita É por meio da fé, do começo ao fim Como dizem as Escrituras Sagradas Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus O Evangelho tem um tom poético mais interessante de Dias O justo viverá da fé Interessante quando nós olhamos esse texto aqui de Romanos Certa vez alguém chegou para mim e perguntou Pastor, eu gostaria tanto de sentir o poder de Deus Sentir o poder de Deus no meio do povo de Deus Então eu peguei e perguntei assim Quando nós olhamos e nos perguntamos sobre o significado do Evangelho Eu costumo exemplificar isso com uma história que foi lançada na revista Boas Novas É onde se relatou o momento de perdão universal que é concedido pela rainha da terra De tempos em tempos a alguns prisioneiros A rainha da terra De tempos em tempos em tempos em algumas atividades específicas Ela consegue chamar de perdão no real Esse perdão é concedido A pessoa, não sei até se hoje em que está me ouvindo essa lei Mas eles concediam Era o momento então que a rainha tinha então O poder de ir Nos castes Ou então escolher certos processos judiciais E simplesmente dizer que esse daqui está perdoado Ele pode ser na cela e ele morre E conta uma história que certa vez Dois prisioneiros receberam o perdão real E quando o carcereiro chegou para eles Abriu a porta do cárcere e disse Vocês estão livres Vocês foram perdoados Pelo perdão que a rainha oferece de tempos em tempos Um daqueles homens que recebeu o perdão Ele pegou as coisas dele de maneira tão entusiasta Tão saltitante e vibrante Eloquente na sua alegria Na sua satisfação Por estar recebendo o perdão E saiu daquela cela então pulando de alegria E o outro prisioneiro Silenciosamente Sem manifestar nada Ele pegou a sua bolsa Suas coisas Juntou seus presentes na cadeia E foi embora Ele disse assim Quantos dois receberam o perdão? A pessoa disse assim Eu acho que aquele que saiu saltitante Porque ele ficou agradecido por aquilo Que ele tinha recebido Os dois receberam o perdão Não foi só que saiu saltitante Aquele que saiu perdido passivamente Também recebeu o perdão Ele disse Eu acho que ele é assim Tem pessoas que saem saltitantes Vivantes de alegria E tem pessoas que saem de maneira tão sereia e tranquila Mas Não está nas emoções dela A salvação e o poder de Deus O poder de Deus está No ar do soberano Estabelecido por um rei maior Que na sua magnífica misericórdia e amor Decidiu abrir a porta das prisões Para todos nós Este é o Evangelho Nós somos simplesmente carcereiros Que chegam As portas da prisão E abrimos e dizemos Que os seus pecados foram perdoados Por um mato soberano Da misericórdia divina Isto é o Evangelho Mas pastor E o poder de Deus Este é o poder de Deus É o Evangelho E o poder de Deus Para a salvação de todo aquele Que crê e confia Nessas palavras Lutero Nós estamos aí Como melhor Semana da reforma De Afrique E nós temos A nossa grande Nosso grande movimento De julgo Pela história Do que realmente se processou Há 496 anos atrás Lutero Ele descobriu Essa verdade Do Evangelho Que estava de certa forma Escurecida Na sua época As pessoas Já não conseguiam enxergar Dessa verdade De maneira tão clara As pessoas Na época Estavam correndo Trás de Certas justificações Formas De serem aceitos Por Deus Através de atos De purificação De pecados Através de penitenças Através de votos E promessas Que faziam E que esperavam Com isso Então se purificarem Dos seus próprios Eus Mas Lutero Conseguiu compreender Que não está em nós Lutero Conseguiu compreender Através de escrituras Que não está Nos nossos sentimentos Não está Nas nossas Atitudes Nas nossas ações O tentar Fazer Deus Favorável Para nós Ou ser aceito Por Deus O ser aceito Por Deus O Evangelho Ele está Numa graça maior Que está Sobre Todos nós E essa graça maior Nós temos acesso Por meio da fé Uma fé Uma fé que transforma Uma fé que faz O ser humano Buscar viver Uma vida De acordo Com os mandamentos De Deus Mas é uma fé Que é fruto Não de nós mesmos Mas do Puro Amor de Deus Quanto nós Olhamos então Para o salmo de hoje Salmo de 1,46 Ele é um salmo Que nos chama Muita atenção O salmo de 1,46 Nós não sabemos Quanto foi escrito Os teólogos Tentam de todas as formas Estabelecer uma data Para o momento Em que foi escrito o salmo Nós não sabemos Exatamente Quanto foi escrito Nós só sabemos De algumas coisas Esse salmo Foi escrito Pelos filhos de Coré Não foi escrito Pelo salmista da lei Não foi escrito Pelo salmão Não foi escrito Por Asaf Mas foi escrito Pelos filhos de Coré Os filhos Daquele homem Que causou Uma revolução Uma revolta Contra Contra O povo de Deus Contra Moisés Contra os israelitas Mas os seus filhos Permaneceram fiéis E eles foram Abençoados De forma que Era um homem Extremamente competente Nos serviços Sacerdotal E eles escreveram Esse salmo Há quem pense Que esse salmo Foi escrito Numa época de guerra Talvez no tempo Do rei Ezequias Quando os assírios Tentavam invadir Jerusalém E Deus Com mão Tão graciosa Fez com que os assírios Perdessem a batalha Fossem vencidos E tivessem que abandonar Então Sua investida Contra o povo de Deus E os filhos De 40 Então Escreveram Porque na cidade De Deus Sejamos além Existe um lugar seguro Deus Ele é o nosso refúgio E na cidade dele Existe um rio Que alega O povo de Deus Mas nós não sabemos Exatamente Se foi neste momento Também sabemos De uma coisa Esse salmo Foi escrito Para que fosse Cantado Por jovens Jovens mulheres O texto Desse salmo No hebraico Ele diz Que esse salmo Deveria ser cantado Por jovens donzelas Essas jovens donzelas Então Entoavam esse cancho E no transcorrendo A história Da igreja cristã Apesar de nós falarmos Tanto do salmo 23 Do salmo 91 O salmo 46 Ele teve uma singular Importância Na vida de muitos Grandes homens de Deus Inclusive Um reformador Martim Lutero Que quando ele estava indo No ano de 1521 Para a gente De reformas Para ser julgado E condenado Ia no caminho Juntamente com seus amigos Dizendo Nós precisamos Cantar o salmo 46 Mas tudo Precisamos cantar O salmo 46 Sim O salmo Ele era Os salmos Na verdade Eles eram O inário Do povo de Israel E Lutero Ia em direção Ao momento Que Com certeza Ele estava Para ser condenado Assim como Muitos homens Antes dele Haviam sido condenados Lutero sabia Que a frente dele Poderia estar esperando A fogueira Assim como fizeram Com John Goose Assim como Mataram também Salmonarola Homens que Homens que acusaram Os pecados Afalhem os erros Dos pastores Da igreja cristã Da época E ele sabia Que a frente dele Poderia estar esperando A condenação Como aconteceu Com esses homens E ele dizia Precisamos cantar O salmo 46 Precisamos cantar O salmo 46 E fortalecer O nosso coração Porque mesmo Diante Da condenação Que nos espera Que nós Possamos então Ter certeza Que em Deus Nós temos Um refúgio Por mais Que o mundo Venha nos colocar Em uma situação Difícil Que nós Possamos perceber Que em Deus Existe Um refúgio Uma fortaleza Uma proteção Mesmo que nós Venha nos perder Tudo o que nós Temos nessa vida Em Deus Existe refúgio E existe Uma cidade Uma cidade Preparada pelo Próprio Deus Morada De todos nós Onde existe Um rio E este rio Alega então O povo De Deus Lutero Cantava Este salmo Mas não só Cantava Este salmo Como também Chegou um certo Momento De sua vida Que Lutero Adaptou Este salmo Para a realidade Que ele estava vivendo Se o príncipe Eleitor Que o protegia Tanto Que o havia Escondido Em certo momento Num castelo Para que não O matasse Confiante Direto de um castelo Lutero Estaria protegido E Lutero Pensando Dentro desse castelo E pensando Dentro das fortalezas Que poderiam Proteger o ser humano Ele diz Não O meu castelo Forte É o Senhor Deus E ele pega o salmo 46 E adapta Para o seu momento De história E ele canta Dizendo O castelo Forte É o nosso Deus Defesa E boa Espada Da anúncia Viva Desde os céus Nossa alma Atribulada E Lutero E Lutero Então compõe Este hino Baseado Neste salmo Um salmo Que é cantado Por jovens Donzelas Um salmo Que nos traz Tanta esperança E tanta confiança Diante das tribulações Mesmo que o mundo Venha nos tirar Tudo Nós temos Em Deus Refúgio E fortaleza Presente Em todos os momentos De tribulação Este hino O castelo forte Ele se tornou Aquilo que foi Chamado Por alguns Escritores De a Marceliza Da reforma Ou o hino Nacional Da reforma Cristã Porque em todos Os momentos De dificuldade O cristão Pode agarrar-se Com Deus E saber Que em Deus Não em coisas Humanas Não no dinheiro Não nos bons Empregos Não nas boas Dos bons momentos Da vida Mas é em Deus Que nós temos Um castelo forte É em Deus Que nós temos Refúgio Fortaleza E boa proteção Que Deus Nos abençoe Sempre firmes Nessa promessa E nessa confiança Por mais que o mundo Nos tire Tudo que nós temos Que nós encontremos Em Deus Então Este castelo A nos proteger E neste momento Então eu convido a todos A nos tentarmos Então Este hino Castelo forte Castelo forte É nosso Deus De fim de buscar Tanto-se a livra E nos céus Nossa alma tribuada E desce em sangrar Com alma e o alfão E saí do lugar Com força de um ser pai E a alma na terra Sem forças para combater Teríamos perdido Por nós batarem a vencer Quem Deus tem escolhido Quem é vencedor Jesus redentou O próprio Jeová Pois sou o Deus do mar Teu um fará no lugar O mundo vem lá a salvar Demônios mil furiosos Jamais nos podem me assombrar Seremos vitoriosos O mundo pensou Com força do erro Diz o lugar O mundo vem lá a salvar O mundo vem lá a salvar Amém. Amém. Amém.